Olha a condição desses trabalhadores que viviam em uma fazenda de eucalipto em Paranatinga, no Mato Grosso. Alguns deles estavam morando num galpão sem paredes externas, que servia de armazenamento para maquinários e produtos agrícolas. Além de estar sujo, o local não tinha camas nem armários para os trabalhadores guardarem seus pertences, que ficavam espalhados pelo chão. Os outros estavam em pequenas barracas de acampamento, montadas sob ripas de madeira com pregos à mostra. Não tinha vaso sanitário e os trabalhadores utilizavam buracos como latrinas. O nome disso é condição análoga à escravidão, mas ainda tem mais. E para piorar essa situação já muito péssima, eles ainda iam ter 200 reais descontados do salário por usarem as barracas de camping. Mas isso só não aconteceu porque eles foram resgatados antes. E tudo isso sem nenhuma documentação, né? Claro, não tinha nenhuma comprovação de que eles recebiam remuneração pelo trabalho realizado. Também não foram fornecidos equipamentos de proteção individual para eles trabalharem e nem realizados exames admissionais. Tudo errado, né? Ainda bem que esse grupo de trabalho, com participação da DPU, está sempre atento e indo apurar as denúncias. Ainda bem que esse grupo de trabalho, com participação da DPU, está sempre atento e indo apurar as denúncias.